Música E como eu já tinha anunciado no bloco anterior, Fabiano, Fabiano Borges mais precisamente, goleiro esportivo que ontem conseguiu a sua classificação em cima do Ajadense e agora vai para a semifinal contra o Internacional. Fabiano, primeiramente boa tarde e boa, vamos dizer assim, bela presença ontem na partida, grande atuação. Primeiramente boa tarde, é um prazer estar aqui no teu programa. E ontem ninguém esperava, mas foi uma classificação de muita garra, determinação do grupo. Buscar um resultado adverso como a gente estava, sair do primeiro tempo perdendo de 1 a 0 e voltar, conseguir um empate. Depois de ser abençoado por Deus nas cobranças de pênaltis, foi bem honroso para a gente e gratificante pelo que a gente vem fazendo no esportivo. Em relação aos pênaltis, na verdade o esportivo estava perdendo de 1 a 0, o gol do Janderson, o centroavante do Ajadense. No início do segundo tempo o Paulo José empatou e na decisão dos pênaltis, quando o André errou, a responsabilidade ficou toda em cima de ti. Se tu não pegava o pênalti, aí sim complicava. Mas como é o momento da decisão lá do pênalti? Sai antes, fica parado, espera o batedor. Como é que é essa hora da batida do pênalti? Hoje não existe mais essa sai antes, tem que estudar o adversário, óbvio que a gente não consegue estudar todos, mas sempre tem uma forcinha de um ou outro, esse bate assim. Mas a gente procura segurar, segurar bastante para facilitar, porque de 5, se tu segurar e um bater errado, obviamente vai acontecer de tu ser feliz e pegar. Mas hoje, com os batedores que a gente tem aí no Brasil ou mundialmente, que olham para o goleiro antes de efetuar a cobrança, hoje nós temos que esperar até o limite máximo aí para poder fazer a defesa. E falando um pouco do jogo, né, todo mundo dizia, ou menos Bento Gonçalves, era o único estado, ou única cidade, vamos dizer, que acreditava na classificação desportiva. O resto do estado, todo mundo já botava o Lajadense na semifinal, aí contra a dupla grana. Mas como é para vocês esse momento aí que todo mundo, vocês viram como motivação própria, né? Todo mundo aposta no Lajadense, até por melhor campanha, o time em tal, enfim, faz para o esportivo que já vinha numa arrancada e série de motivação. Todo mundo apostar no Lajadense? Olha, não descarto essas possibilidades aí de terem pensado ou contado a vitória antes do tempo, né? Principalmente o pessoal do Lajadense que estavam invictos aí e conseguiram 18 pontos na primeira fase, classificando o primeiro. Ganho do Inter, inclusive. É da chave, é. Então, não pode até desprezar na equipe do outro lado, tanto que a gente, por esses fatores de pontos que eles fizeram, a gente respeitou muito. E se faltou essa parte de respeito deles, acabaram aí pagando por um preço, né, um preço muito alto por esses pensamentos ou essas coisas que acabaram pensando do esportivo. O esportivo mostrou que tem qualidade, já nas últimas três partidas, conseguindo resultados importantes e uma arrancada muito boa, que lá de quatro pontos, na zona de rebaixamento, fazer mais três partidas depois, sendo que duas fora e uma em casa e conseguir nove pontos, dando a classificação para a gente, foi importantíssimo, né? Isso mostrou a nossa dedicação, a nossa força de vontade para conseguir botar o esportivo onde merece e se manter, né? Porque o mais difícil é se manter, não é colocar, não é subir, o mais difícil é se manter nesse patamar que a gente está. A gente está trabalhando, está conversando, sabe que é difícil, sabe que tem dificuldades pela frente e o Internacional vai ser mais uma. E mais uma vez a gente vai respeitar, trabalhar da forma como a gente vem trabalhando e o professor Vink está passando situações, a gente está colocando dentro de campo em prática. Como tu já falou do Inter, né, agora é um adversário, assim, vamos dizer assim, uma das principais forças, né, entre Grêmio e Inter ali, do Estado, né? Quando o esportivo agora folga pela manhã, né, mas à tarde já retoma os trabalhos visando esse confronto aí, que, vamos dizer assim, quem ganhou do Lajardense, que fez a melhor campanha, não impeça de ganhar do Inter também, que o esportivo já está chegando num nível aí que está conseguindo bater de frente com o Internacional. Ah, hoje, a nível aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, é um dos candidatos a ser a campeão gaúcho, isso a gente não pode descartar. Mas a nível mundial, hoje não existe mais favoritismo, na verdade, né? Tanto os clubes grandes como os pequenos fazem frente, né, tanto com os de fora como os nacionais. A gente sabe que faz frente aí com qualquer um, dependendo da forma como entra em campo e como os atletas entram concentrados. A gente sabe que a concentração, o trabalho durante a semana, ela é feito, ele é colocado em prática no jogo, e isso facilita, isso facilita até para o treinador como ele coloca a forma de jogar. Sabemos que tem baixas na equipe, né, nós estávamos conversando, o Paulo José tomou o terceiro cartão, o Fabinho, por causa de contrato, mas, Fabiano, quero tocar em outro assunto, que quando o Vink esteve aqui, toquei, agora o esportivo não joga, provavelmente mais dentro de casa, né, porque o mando é do Internacional, se passar o mando vai ser da outra equipe. Mas, no dia 16 de março, volto aqui para a Bento Gonçalves, na estreia do segundo turno, contra a equipe do Juventude. Eu quero que tu reforce a ideia da torcida ir lá ao campo como jogador, é importante, vocês vão jogar fora, a torcida empurra o time adversário contra vocês. E Bento Gonçalves precisa ter essa força da torcida aqui dentro da montanha dos vinhentos. A gente sabe que hoje para o torcedor e ao estádio tem que estar vencendo, tem que estar na mídia, tem que estar bem, e o torcedor esportivo, acredito eu, que vai muito na emoção, né, na hora que está bem, ou quando é um time da capital que vem jogar aqui, que é o Inter ou o Grêmio, ou é um clássico, sei lá, contra o Veranópolis, ou Caxias, ou Juventude. Acredito eu que o torcedor tem que estar sempre com a gente, né. Nós entramos em campo, óbvio, a gente trabalha, é um trabalhador como qualquer um, mas a gente entra em campo para dar à torcida ali a emoção, né, de vencer, de conseguir o resultado positivo para eles, aquela alegria depois de sair do estádio, de ir para casa, de encontrar um amigo no centro, pô, nosso time ganhou, aquela coisa. Então a gente sabe que isso é para eles. Então eles também têm que entender esse lado torcedor, né, e comparecer, comparecer com a gente que se entra 11, 18 ali no campo, 7 não pode, né, mas entra 11 no campo, eles são o 12º jogador para a gente. Então a gente precisa sim desse torcedor, eu acho que não só desse torcedor, eu acho que investidores, patrocinadores para o clube, né, que tem aí, eu não sei, mas diz que é mais de 14 mil empresas aqui em Bento, porque que, né, sei lá, é difícil, eu não tenho empresa, mas não sei como é que funciona esse lado financeiro, mas se eles pudessem aí também colaborar com o esportivo, com o nosso, com a cidade, com torcedores, para poder, a gente se imbuir, fechar, né, junto para conseguir um objetivo. Quem que duvida, a gente não pode duvidar nada, daqui a pouco a gente passa pelo Inter, e está na final, nada é possível. E aí joga uma em casa, né, como eu posso. Não é possível, está nas mãos de Deus aí, a gente sabe que sendo abençoado como a gente está sendo aí por Deus, com certeza nós vamos chegar muito longe, respeitando a equipe do Internacional, mas a gente vai buscar o nosso espaço, vai buscar as coisas positivas aí para a gente, estão abrindo os caminhos, né, cara, então coisas positivas vão acontecer e coisas boas vão ter. E eu quero reforçar a ideia de que, como tu falou, né, agora o esportivo está ganhando, o time está bem, então não tem motivo para a torcida não ir até montando os medos e empurrar, claro. Tomara que seja numa final, né, que se passar pelo Inter, joga em casa. Fabiano, boa sorte contra a equipe do Inter lá, que essa semana estaremos acompanhando de perto lá com vocês os treinamentos, empurrando, dando força, que consiga lá contra o Inter, essa vitória aí, que seja nos pênaltis de novo, pegando o pênalti, para se chegar numa final de turno, né, que aí sim seria o auge para a equipe do esportivo. Sim, e antes de me despedir também, né, cara, agradecer esses torcedores que foram lá em Lajeado, né, olha como é bonito, está lá 50, 70 torcedores que foram de ônibus, de micro-ônibus, saíram daqui ou até com seu próprio carro, né, para torcer e saíram felizes, né, olha que emoção que é depois de um jogo, é conseguir uma vaga, na verdade inesperada por muitos, mas esperada até por eles que saíram daqui para ir lá, então a gente fica feliz, agradece eles, né, e fica feliz mais uma vez de estar participando do programa aí, quem sabe mais oportunidades podem aparecer. E quero lembrar que na quinta-feira a BGF, o time de futsal aqui do Bento Gonçalves, se apresenta para o início da pré-temporada, já na quinta-feira, e no sábado pela manhã existe o Peneirão com atletas amadores aqui da cidade. E ainda, a Malharia Universal e o Rosário de Pinto Bandeira confirmaram presença na Libertadores do Nordeste e devem representar o município aqui de Bento Gonçalves, a Malharia Universal. Quem quiser acompanhar os vídeos e as notícias do Esportivo essa semana, treinamentos, é só acessar o nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na sexta-feira repercutindo todas essas situações e ainda o dia a dia do clube esportivo. Um boa semana a todos e até sexta-feira.